Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo, nesse vídeo de hoje saindo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Zerucan Battle Dessa vez pessoal vou tá testando o Vegeta Family no evento lendário do Goku Então temos aqui a estrutura do time e bora ver se com essa categoria aqui e com essas peças que eu tô utilizando dá certo Então bora iniciar aqui, a princípio já não gostei do valor da vida, ele não chegou né, 400 mil Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse negócio Bom, então aqui eu vou manter a princípio esses dois na rotação E o Vegeta de transformação ali eu poderia tá trazendo na forma base Mas aí com isso não poderia tá utilizando o Vegeta aí da saga dos Saiyajins Então optei por tá deixando ele na forma Super Saiyajin mesmo E paciência Ok, super ataque Até aí tranquilo Acho que poderia até tá desviando né, mas A chance ali não foi favorável E já começar a trabalhar a defesa dessa galera Então os principais cards vão ser aqui esse Vegeta do Saiyajins Também o Vegeta e Tranks E o Vegeta Xeno Que apesar de ser o suporte vai ser de grande ajuda aqui nesse evento Todos os cards que possuem aí aumento de defesa né, no Super Ataque No Super Ataque Adicional, melhor ainda Que aí já ajuda na defesa No caso do Vegeta Super Saiyajin 4 Ah, no caso aqui ele aumenta ataque Então esquece o que eu falei Mas no... Pro vídeo da Super Saiyajin 4 É bom ele... É... Atacar aí depois Do... Receber ataques Depois dele soltar o Super Ataque É exatamente isso que eu quero falar Então, é... Bom, aqui Vai ser um pouquinho complicado né Alguns cards STR Um adversário aí AGL Mas vamos ver o que a gente consegue Beleza Começar a trabalhar a defesa dele aqui também Show de bola A diferença ali né De um ataque pro outro Após esse... Esse aumento E aqui o Ultra Super Ataque Agora sim vai aumentar A defesa dele E aí vai conseguir defender Melhor Vamos ver aqui Ó Se eu não tivesse soltado o Ultra Essa porrada seria muito diferente Aqui a primeira transformação Do... Do Vegeta Aqui por exemplo Essas porradinhas vai ser Um pouquinho complicado Aí pro... Pro Super Saiyajin 4 E aqui nem conseguiu soltar um Super É... O dano já comendo solto Aqui sem itens vai ser impossível Tá? Isso daí eu já adianto pra vocês Pode ser até que dê pra concluir Mas sem itens No chance Até que... É que esse daqui é do amigo né Tá 100% Se fosse o meu Não creio que estaria defendendo tão bem assim Então... Vamos dar continuidade aqui Aproveitando pra recuperar um pouco de vida Ataque adicional Perfeito Esse vídeo tá cheno Que eu consegui uma duplicata dele Então... Valeu muito a pena E esse carizinho gratuito aqui Só... Só trabalhando Olha lá Também com direito adicional Certo Defendendo tranquilo O Vegeta Evolution Até vai ser importante Mais pra frente né Por conta da redução de defesa Que ele vai tá fazendo aí No destino superior Mas agora de começo Não vai ter tanta utilidade não Ok... As Active Skills aqui liberadas Mas já vamos Finalizar aqui com ele Perfeito Começo que rola um crítico aqui Aí já... Já encerra de vez Não rolou crítico Ela só voltava a ser super ataque Mas tá bom Pelo menos já... Vai dar pra esse... Esse Vegeta se fortalecer Ainda mais E é um time composto Somente pro Vegeta né Então levamos o Vegeta Family Muito ao pé da letra Porque... Só ele que tá compondo Aqui essa... Essa parada Ok... Perfeito E alguns Orbzinhos STR ali Alinhados Bom... Aqui o Vegeta Shannon Vai doutrinar né A questão de defensiva E aqui só Aumentando aí Seu ataque E defesa também É claro No caso aqui Desse Vegeta Tranks Aumenta ataque E defesa Tá certo Então... É... Vamos fazer assim Eu vou tentar juntar Aquele outro Vegeta Com o... O Xeno Estamos se aproximando Aí do Doca Mode Então... Ia ser bom se fosse Com o Super Saiyan 4 né Mas... Não sei se vai dar não Ok... Tá... Não foi crítico Pelo menos vai desviar Do Super Ataque Muito bom Por enquanto Não dá pra fazer isso Lá pra frente Não... Não vai ter como não Contra o Ushin Superior Você não consegue Tá... Tá desviando E... E counterando O Super Ataque Ia ser tão bom Se já finalizasse ele Velho Ia ficar tão feliz Ótimo Pelo menos O Doca Mode Vai ser num cara Que tá aí É... Novinho né É... É... Aqui no caso Não Nem tanto Pode ser até com Até com você É... Vamos fazer isso É... Aqui seria bom Deixar... Deixar linkado Com o Super Saiyan 4 Mas... Eu preciso manter Esse carinha aqui Na rotação E... Vamos lá Perfeito Minha tentei Só no valor de ataque Não vi a defesa Mas pra estar defendendo Aí com desvantagem de tipo Então... O negócio tá bom Show Foram todos Vamos torcer aqui Por um... Por um crítico Aí já vai valer demais O... O Doca Mode Perfeito Um milhão Não foi crítico Mas tudo bem Agora sim Um ataque crítico Mas também Um super ataque Tá... Menos mal Bom... Agora a última chance De... De estar melhorando Aqui o... A defesa Do nosso querido Vídeo da transformação É... Aqui vem um turno Não muito bom Infelizmente Pelo menos Temos um super ataque Aqui pra você Também Ok Bom que o Vídeo de Evolution Vai trabalhando na defesa Por conta dos ataques Adicionais É... Esse super ataque aqui Vai... Vai fazer mal 100 mil Achei que seria mais Então... Até que não tá tão ruim Certo Então... É isso E... Pra cá Vamos... Fazer assim Deixar esses dois juntos Agora Quem tá com maior defesa Ah... O Vídeo tá Xeno Então... Vamos com ele aqui na frente Aqui... E aqui Aproveitando pra... Recuperar a vida também Perfeito Adicional Muito bom E finalizou Tá... Tá show Então... Próxima etapa Agora Vou com Deus É... Aqui o negócio Já começa a complicar Um pouquinho É... Tá... Mas vamos lá Beleza Vai dar outra Vai ficar com a defesa Show de bola E é bom que numa situação Dessa Você consegue levar o ataque Né... Do... Do Vigitão Super Saiyan 4 Até o máximo Em situações normais Aí Do Akane Events As vezes você nem consegue Chegar no limite Aí do seu valor de ataque Então desvio ali Do super ataque Já gostei muito Ainda por conta do Do crítico Adicionais Muito bom Crítico também Só não tá rolando Do Potential Sister Né... Beleza Foi uma rotaçãozinha Aqui Show de bola E agora Não teve jeito Né... Última forma Aí Vê de tá blue Até que demorou Bastante Né... Tudo bem que eu mantive Ele fora da rotação É... Bom Aqui é um pecado Né... Não fazer isso com ele Mas o problema São os ataques Ali também Velho É... É... Sinto muito amigo Eu não vou... É... 153 mil de defesa É... Mas não é legal Confiar não Velho Paciência Ficar pra... Pra outra oportunidade Que aqui o... Vê de tá cheio Não vai ter nenhum problema Né velho Todos os ataques Perfeito Crítico Muito bom E aí Faz seu jogo Velho Tudo bem que eu não dei tantos orbs Pra ele Né... Tá bom Se eu tivesse pego aqueles orbs Também teria recuperado a vida inteira Né... Mas o problema Foram os ataques Se tivesse uns dois ataques Pelo menos Eu deixaria Tranquilamente Ele É... Aí naquela posição Inicial Mas da forma que tava Não... Não tinha condição É... Tinha que ter um super ataque Só pra zedar o esquema Né... Olha só que merda Tá... Goku Deus Aqui já era E vamos agora Pro... Blue Opa Ainda um crítico Destruidor Então vamos lá Bom Já vários ataques É... Não sei se talvez Eu já deva ter que usar Um item Conta da vida Ali Ah... Vamos tentar Assim Nossa... Já nem Tá dando muito dano Naturalmente Já não dá muito dano Naturalmente Né... Agora então Lascou de vez Esse maluco aqui Que é brutal Numa situação dessa Ataque dele Só tá aumentando Começou lá atrás Com um Em 600 Em 700 Já tá Quase dois milhões e meio Tá... Não foi Super ataque Pelo menos É... O Vegeta Super Saiyajin 4 Vai ter que ficar Ali Não precisava desses Orbs STR Pro... Pro Vegeta Ali Velho Mas não vai ter jeito É o... Essa chuva de STR Aqui que tá... Tá sendo complicado Né pessoal Eu vou ter que... Vou ter que usar Aqui já Um... Um item Eu vou usar esse de cura Pra... Resolver esse problema Ai... Vamos lá meus amigos Poderia ser mais um super É... Era fato Que teria um super ataque Então a utilização do item Era obrigatória Vamos ver 85 mil Com... Já o... A redução de dano Do item da princesa Velho Imagine naturalmente Tinha morrido Tá... Adicional Não vai ter muito efeito Se fosse no Goku Super Saiyajin 4 A história seria outra Beleza Você Com esses aqui Nesse caso aqui do Vegeta Family Vou precisar mirar nos Orbs Do mesmo tipo Pra... Pra recuperar a vida Esse foi o bagulho Que me deixou mais... Mais bolado Do... Do Vegeta Family É a vida Ser muito baixa Priorizaram aí O ataque e defesa Porém a vida Na líder skill Do... Super Saiyajin 4 Ficou... Bem abaixo Do... Do restante Então Dá uma diferença muito grande De outros times aí Como o do Gohan LR Né Do... Do Goku Super Saiyajin 4 Enfim Cadê isso daqui Aqui Precisava de mais Orbs Né Pro... Deixar o tablo Mas tudo bem Super ataque Essa parte aqui Tá foda Até pelo fato De não ter um Cardtech Né Um... Um... Um Tranks Future Faz uma falta Numa hora dessas Com certeza Vai facilitar muito Né Essa... Pra esse time Quando... Quando ele chegar Vamos ver Dá um crítico Dá um crítico aí Pra ajudar Isso Fortalecendo Isso aí Chegando A mais um Doca Mode Em breve Mais um Super ataque Mais um super ataque Velho Vamos ver como Que ele vai Segurar Isso daqui Beleza É velho O carizinho Sem Doca Na Awaken Metendo uma Pressão Dessa Pra cima Do Goku Lendário Quando tiver Doca Na Awaken Então Sai da frente Meu amigo Eu vou ter que Deixar ele Aqui na frente De novo Já tirar O... Transformação Dali Por conta Do próximo Estágio E... Eu vou ter que Mandar mais um Itemzinho Velho Tá Pouca Mode Na... Na próxima Vez Aqui Porra Velho Esse Goku Está enchendo Saco Mano E... Foda é que tirando O Trank's tech Não tem um outro Ganho de personagem Tech Desse estilo Pro... Nem no geral Tipo Tem a Bra Tem... É... Alguns outros cards Mas... É... Maluco brabo Mesmo Não tem Nenhum card tech Pro Vegeta Family Ai... Finalizou Esse puto Uma pena Também Esse Vestratransform Não ter... É... Crítico Velho É... É... Aqui Por conta Do Doca Mode E... Essa coisa toda Vai ter que ser O... O Super Saiyajin 4 E aqui Eu vou fazer isso Por conta Do... Do Vegeta Físico Ali Poderia ser O Vegeta Né velho Poderia ser O Vegeta Do amigo Né velho Poderia ser Né velho Poderia ser O Vegeta Poderia ser O Vegeta Poderia ser Vamo lá Pelo menos Vai ser Num card Aí com a vida Cheia Né Num card Fresquinho É... Dana de bosta Mas... Tudo bem Aí é um crítico Perfeito E transformou Beleza Na hora certa Velho Valeu O que que nós temos aqui É... Um pouco mais de 100 mil De defesa De defesa É... Aqui acho Que é isso Mesmo Putz Não foi um ultra Que merda Já desviou Do primeiro Então aqui vai ser Importante Porque o O Vegeta Vai desimar A defesa dele O Vegeta Tem redução Massiva De defesa Do inimigo No super ataque Ó lá Ótimo Sem contar Na destruição Que ele vai causar Aqui né No... No card STR Tô preocupado Com esse Super Saiyan 4 Aqui velho Tá Não foi super ataque Menos mal Ok 300 mil De defesa Tá ótimo Consegue segurar Sem item Aqui Ah malandro Sei desviar Também Toma essa Caralho Tancou Lindamente Dois milhões Perfeito Ótimo Crítico Aqui Até chegar Na fase Final Esse maluco Não vai ter Não vai ter Moral Nenhuma Putz Ali azedou A boca da égua Vai ter que deixar Tem que deixar Assim Eu queria até tirar Esse veículo Daqui Mas ali no final Não vai ter condição Não Meus amigos Crítico Por mais que eu não Dê muito dano Tá valendo E adicionar Melhor ainda Velho Ah Delícia Esses caras Gratuitos Velho Essas duas Duplas Vai mano Regaça Com a defesa E não Com a chance De crítico Lá em cima Né Tá Aqui vai Ficar só na base Da vontade De tipo Né Tá bom Aqui o jogo Vai ter que ser Esse aqui Velho Poderia até mandar ActiveSkill Ali Mas É Seria bom ter Mandado ActiveSkill Mas tudo bem Vamos guardar Pro masterizado Pelo menos Já foi o super ataque Então Melhor No Vegeta Xeno Do que No Super Saiyan 4 E também Foda-se Já levou E agora Batalha final Ah Delícia Com os dois cards É Físico Aqui Só Esse Outro 100 mil De defesa Não é muita Coisa Né Velho É Que tá dando a mesma Coisa Em questão De Links É Mas 100 mil Não Não Tanca Não Velho Vamos Puxar Um Icaruzinho Aqui Só pra Só pra Sentir A Pressão Velho Ó Super ataque Vamos ver Com Icarus Quanto que vai dar Essa brincadeira 68 mil Não morreria Mas Tá bom Adicional Beleza Mas Achei que ele estaria com a defesa mais alta Velho Tudo bem Agora Você tá abusando Os dois cards físico Diziano Da porra Do Super ataque Caralho Esse estádio final vai ser embaçado Meus amigos É Bom Vamos Dar Aquela Active Skill Da Da Massa Não foi nem crítico Me arrependi de ter colocado o Evolution ali no meio, velho Tudo bem que o Ícaro está ativo E Só torcendo pra ele não desviar, velho Ainda bem Bom, redução Marota de defesa dele Já tá bom Os ataques vão ter Um efeito melhor agora Caralho, quase 4 Milhão de valor de ataque pro filho da mãe desviar Ainda bem Que o Icarus tá ativo, velho Ai, é isso aí, meus amigos Difícil Ainda desviando assim, fica embaçado Crítico, muito bom Agradeço Vale, eu vejo que tá achando Tá doutrinando aqui, velho É Eu posso transformar aqui Fazer exchange Puxar o Tranks Com a batalha A batalha já tá Né Meio caminhandado Ainda pelo fato de que eu vou tirar ele da Da rotação Não vou manter assim por enquanto, velho Sinceramente Beleza Vamos ver super ataque 300 mil de defesa Mais 300 mil, né Perfeito, velho Virou um Goden Friza Caralho, esse evento é doido Perfeito, velho Caralho, o Vegeta Evolution tá Doutrinando nesse bagulho Aí a defesa Deixa um pouco a desejar, mas Super ataques ali tão Incríveis Essa rotação aqui da galera Da galera física já Dá um alívio no coração Vamos usar esse negócio aqui, velho Toma aqui pra ganhar, né Independente de como Chegando mais um Docomode também Agora seria importantíssimo Que eu mandasse com card físico, velho Mas consigo manipular bem Na próxima rotação Pra garantir com Um desses dois aqui Tá, foi boa a utilização do item Vamos ver Qual o impacto que vai ter aqui Nenhum Show de bola É, então acho que é tudo nosso aqui, pessoal Não quero zicar o bagulho, mas Opa Adicional Cinco de adicional Delícia de super ataque também Sai louco Crítico Não Mas também tá valendo Eu tenho a atividade skill do meu ainda pra mandar, né É, bem lembrada por mim mesmo Então, vamos aqui Vou ver se agora esse daqui manda um crítico Também não, mas desceu mais uma barrinha Já tô feliz Tá, aqui eu acho que dá pra gente Fazer isso Isso aqui também E... É aqui É, já temos aí o Docomode Encaminhado Acho que vai ser com o Vegeta Transform Vamos ver quem vai tá com o Rolo de ataque ele mais alto Ah, e agora aproveitando, né Agora que eu lembrei Pra ver em game Essa atualização aí do Da... Do desenho, né Aqui do... Do Vegeta Evolution Olha lá Muito mais... Mais limpa a imagem, né Nossa, que perfeição, velho Ver esse card Da forma que ele foi feita pra trabalhar Então, vamos encerrar aqui com o Docomode, meus amigos Vamos ver quem vai se habilitar aqui a isso É... Temos o Vegeta Nossa, o outro tá com 400 mil Poderia ser até ele Mas vamos fechar aqui com... Com esse Vegeta E... E só pela zoeira aqui Vamos fazer isso Poderia ter feito antes Poderia muito bem ter feito antes Mas é que eu tava meio... Cagão e... Prefiri nem tá mexendo com isso Mas ele mantém a defesa Nossa, perfeito, velho Agora foi pra 500 mil E agora, pessoal? Mas se fosse lá Ia ser bom aqui, hein Perguntar em qual mandar Com o Vegeta Aí da Saga dos Saiyajins Ou com o Tranks É... Ambos 100%, né Mas 500 mil ali, velho Tá muito... Tá pedindo demais Não, mas vou... Vamos andar aqui com... Com o Vegeta mesmo Mas pra ver a brutalidade Aqui desse... Desse carezinho, velho Então, é isso Aqui do Okamonji Não tem como ele desviar Então, é tudo nosso Até os ossos Então, valeu Aí com o time Vegeta Family Tá concluído O evento lendário aqui do Goku Com várias utilizações de itens Mas é... É o esquema, velho O negócio é... É... É batendo maluco Não importa como E... Quase 3 milhões de dano Então, tá aí Tá feito E... Trazendo aí um timezinho diferente Pra tá concluindo Esse evento lendário Aí do Goku Beleza? Então, não dependendo somente Aí do Kamenha Porém, é a principal escolha, né É a... A maneira mais fácil De você tá fazendo É com o time Do Gohan Mas dá pra fazer com outros também Porém, a diferença é gritante, né Dez minutos a mais Que eu tive que utilizar E quase todos os itens, né Sobrou aí 3 itens Então, o negócio é... É realmente complicado Mas é... É isso aí Então, espero que vocês Tenham curtido Aí, essa mudança aí, né De time Agora com o Vegeta Family Lembrando que eu fiz uma rodada Do Kamenha Sem utilização de itens Então, vou tá trazendo Aí na sequência É... Vai ser somente um comentário Por cima Da gameplay Mas consegui tá fazendo Então, vou tá trazendo Aí nos próximos vídeos Pra vocês estarem É... Aproveitando, né Conferindo Essa... Esse evento aqui Sem itens Porque como eu disse, né Quando eu fiz a primeira vez Que aquele time Poderia fazer sem itens Então... É... Botei aí a prova E realmente Consegui Beleza? Mas, por esse vídeo é isso Depois eu vou ver Se tem algum outro time Que possa tá batendo Esse evento aqui, né Dos filmes que eu possuo E trago aí pra vocês Tá bom? Mas por esse vídeo é só Vou atenção por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esquece Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Vocês estão ficando por aqui Falou E até a próxima